O Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo mobiliza todos os anos a sociedade carmelitana e realiza um leilão beneficente para os hospitais de câncer de Barretos ou de Uberlândia. Essa é a atividade mais bonita e mais importante que eu acho que a cidade está realizando, sabe? Todas as entidades, as pessoas da nossa cidade, das cidades vizinhas, que se juntam para fazer esse leilão do Hospital do Câncer. Esse leilão é feito a muitas mãos. Tudo isso que você está vendo é tudo doação, é tudo gente que se disponibiliza a vir trabalhar de graça, dar o seu trabalho, dar a sua contribuição. Isso emociona a gente, o ser humano trabalhando em prol da coletividade. No domingo, dia 20, instituições, associações e entidades carmelitanas juntaram-se ao sindicato para a realização do leilão. Este ano, a renda será destinada ao Hospital do Câncer de Uberlândia. Congregar a sociedade, as pessoas nessa participação, num leilão desse, vai motivar, vai conscientizar as pessoas da necessidade de continuarem a contribuir, porque é com esse numerário, esse dinheiro, que nós conseguimos contratar médicos, comprar equipamentos para tornar possível o tratamento do câncer cada vez com mais humanidade. Nós somos mais de 450 voluntários, principalmente mais de 25 voluntários dirigentes da diretoria, sem nenhuma remuneração. É uma honra, um privilégio estarmos aqui e agradecemos de coração a sociedade carmelitana e principalmente aos sindicatos rurais. Muitas pessoas compareceram para arrematar as prendas e para o almoço, preparado com muito carinho por voluntários. Sem a equipe nossa, eu não conseguiria fazer nunca, né? Mas é muito importante para mim, porque eu que já estive no hospital, eu sei a importância do que a gente está fazendo. Estamos aqui há anos fazendo esse almoço e espero que o ano que vem nós estejamos todos aqui de novo para fazer. Durante o leilão, as damas do sindicato realizaram um bazar para ajudar entidades de Monte Carmelo que auxiliam pacientes em tratamento. É uma boa oportunidade que tem para as pessoas ajudarem de alguma forma. Às vezes quem não ajuda adquirindo, comprando, ajuda doando, através da aquisição do bazar, dos produtos do leilão e aqui do bazar, e também através de piques. É mais uma forma de você poder colaborar com essas pessoas que necessitam, né? Além do amor, né? Que eu acho que essas ações, elas carregam consigo o amor também e o carinho. Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas vêm trazendo suas doações com uma boa intenção, com o sentido mesmo de doar e de colaborar. A gente fica muito feliz quando a comunidade encampa isso, né? Porque só a gente fazer não adianta. A gente precisa das doações, a gente precisa das pessoas virem aqui almoçar, estar com a gente, participar do leilão, comprar as prendas. Nós precisamos de todo mundo e é isso que você está vendo aqui hoje. Nós estamos vendo uma onda de solidariedade. Isso que é o mais importante.